Tá linda? Obrigada, Alessio. Tchau, tchau. Obrigada, Sérgio. Olá, guapa. Olá, buenos dias. Como estás? Você é linda? Obrigada, obrigada. Gente, isso significa obrigada, viu? Oi, Nayara. Tudo bom, linda? Como é que você tá? Mas eu tenho 18 já. Ah, tá. Thank you, Raul. Thank you. Pensei que você tinha 17. William, não tenho. Saúde. Bom dia, Laudo. Eu falo de São Paulo, capital. Oi, Edilson. Gente, muito obrigada a todo mundo que tá seguindo. E um ótimo dia pra todo mundo também. Bom dia, natureza. Você tem quase 19. O que você faz da vida, José? Beijos. Muito obrigada pelas rosas, querido. Obrigada. Obrigada, José. Ai, Vinizão, obrigada. Faz uma dancinha? Ai, eu só danço nos vídeos. Oi, Matias. Tudo bom? Oi, Edson. Eu tô bem, você? Que bom que você voltou aqui pra live, né? Isso, William. Oi, Nayara. Oi, Henrique. Perdi quantas lives. Ontem você não veio, né? Essa live é do quê? Conversa. É um prazer imenso estar nessa live. Obrigada. Carismática e docíssima. Obrigada, Gil. Meu café tá quentinho. Gente, quando bater 5K, eu vou começar as lives. As batalhas, vocês me ajudam? Seus cabelos estão lindos? Poxa, obrigada. Bom dia. Seus vídeos são bem diferentes. O que você quer dizer com isto? Boa sexta-feira. Boa sexta-feira, Almeida. Obviamente, eu ainda não dormi. Não, não sou casada. Fraje. Obrigada, obrigada, Fraje. Thank you, Fraje. Bom dia, Paulo. Tudo bem, Paulo? Fica bem, tá? Já tô bem. Oi, Edson. Hello, Kindy Baba. Bom dia, Nayara. Tudo bom? Oi, Paulo. Esse é seu... Não entendi, Edilson. Obrigada quem tá seguindo. Obrigada de verdade. Obrigada. Oi, Luiz. Bom dia. Olá, Samuel. Como estás? Sou de Milagres, Ceará. E você? Sou de São Paulo, capital. As lives bombando? Só de manhã. Eu fiz ontem à tarde e ontem à noite. Nossa. À noite e à tarde não pega ninguém. Oi, Arino. Bom dia. Não sei por quê, mas minha live só entrega de manhã. Não entrega. Sem ser esses horários. Eu sou de São Paulo, capital. Invita-me uma taza de café. Quero um pouco desse café. Vocês estão servidos? Bom dia, Monte. Bom dia. Por que você acha que estou entrega de manhã, Vinizinho? Não, não estou no meu quarto. Oi, como você está? Oi, você está? Eu não sei como dizer o seu nome, meu amigo. Oi, Jonathan. Onde você está? Eu sou do Brasil. E você? Você é muito linda. Obrigada. Gary. Oh, ok, Gary. Hey, girlfriend. Hello. Oh, UK. Eu sou do Brasil. Você gosta de massagens no pé? Adoro. Sou Josef. Sou Josef. Oi, Josef. Where are you from? Brasil. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Quando eu ia entrar aqui, de noite, tu fechou? Oi, Jose. Tudo bom? Take care. Ok. Oi, Reinaldo. Obrigada, Jonathan. Obrigada. Bonito inteligente. Parabéns. Obrigada. Saludos desde RD. Saludos. Noté, escutou bien? Por quê? Oi, Reinaldo. Não sou separada, gente. Eu não fui casada. Como é que eu vou ser separada se eu nunca fui casada? Oi, Luiz. Que bom que você voltou. Gosto, sim, de cosplay, gente. Obrigada, Tiago. Oi, Deca. Tudo bom? Bom dia, lindinha. Bom dia. Are you understand? Pilipino? No. Não tenho filhos, gente. Só cachorro. Dormiu bem? Dormi, Luiz. E você? Como é que você dormiu? Gente, quem for novo não esquece de abraçar. Live ajuda muito. Oi, Ronaldo. Tudo bom? Que sorrido lindo. Obrigada. Não é Monte. É Montelês. Ah, perdão. Montelês. Bem, graças a Deus. Eu também. Graças a Deus. Dorca, obrigada pelas sozinhas. Obrigada. Sou amante de pet a partir de agora. Ah, English only. I speak English too. I speak, I do. Bom dia, Israel. Tudo bom? Bom dia, Davi. Bom dia, Davi. Oi, José. Obrigada aí quem tá seguindo. Hello from Mexico. Hello from Brasil. You are beautiful. Thank you. Camisola baby doll. Macaquinho. Oi, José. Tudo bom? Bom dia, Guto da Giovana. Bom dia. Bom dia, Cabral. Adorei a roupa. Obrigada. É da Shane. Gente, quem for novo não esquece de abraçar a live. Ajuda muito. Coffee, yes. It's coffee. Bom dia, Camila. Bom dia. Tudo bom? Opa. Esse cachorro tô brincando. Cês tão ouvindo? English only. English and Portuguese. Oi, Hendrel. Bom dia, Benedito. Você tá fazendo chifre? Não. Isso significa obrigada em libras. Eu converso com o pessoal que é surdo aqui. Tento responder todos, Luiz. Tento. Oi, Clayton. Tudo bom? Então, fica aqui se você tá sem sono. Vamos tomar café? Vamos. Graças, Armando. Bom dia, Pedro Amar. Não, não sou casada, gente. Não tenho anel de aliança, nenhum dos dedos. Bom dia, Charlon. Tudo bom, Charlon? Where are you from? Brasil. Obrigada, Arnaldo. Bom dia, pequeno. Bom dia. Trabalho em quê? Com a internet. Eu também converso e lembra? Sério? Bom dia, minha amiga. Tu não dormiu? Dormi, mas já acordei. Bom dia, Teixeira. Tudo bom? Oi, Charlon. Oi, oi. Oi, Ramão. Tem tatuagem? Tenho uma no braço. Nesse aqui. Você é fofa? Obrigada. Tá se divertindo com as lives? Tô. Mas quando fica parada, eu fico triste. Obrigada, pequeno. Eu gosto quando tem, tipo, pessoas pra conversar comigo. Aí eu gosto. Você tá prestando atenção na live? Tô. Tava namorando e ela tinha uma irmã gêmea. Como tem o TDAH, acabei pegando o... Você tá derrubando comigo ali, de verdade. Vai fazer mais? Vou. Olá, José. Tudo bom? Então, quantas horas é de live, você diz? Ou que horas são agora? Obrigada por me seguir, Luiz Carlos. Obrigada, gente. Quem for novo, não esquece de abraçar a live. Ajuda muitíssimo. O sol tá aí já, não, mas tá amanhecendo agora. Já, já, clareia. Quantas horas é nesse momento? 5 e 48. Você é linda. Obrigada. Gente, bora pros 5 mil likes.